Você é meu, bastardo! Não parem! Filho da Mãe! Sou eu? Deveria mesmo! Deuses! Atacidato! Ora, vamos! Foi um prazer conhecê-los. Minha vó me falou sobre o filho do Ferreira. Um dia o moleque sumiu... Ai! Ai! Ficaram adiçando ele, fazendo perguntas... Bom, ele começou a se debater... Vamos nessa! Foi assim mesmo. Só que tinha sido o afogador que tinha devorado o moleque. O bruxo... O que os moradores fizeram? Não dava pra costurar a cabeça dele de volta no lugar, né? Dizem que deixaram o cadáver dele escondido numa crença. ! É medo... E a confusão? Sim! Não olhe pra mim! Bom dia pra você! Bom dia! Saudações! Saudações! DERVAN Aberração! Agora é DERVAN, D-E-R-V-A-N, não Goidemar! Bem lento agora! Opa! Sei que me chamaram depois do seu corte. Que tipo de nome é esse, afinal? DERVAN Balançando por aí que o Humberto é pendurado no cu. É... Torra, carpeado! Vamos comer folhas de mirto durante o período de fome. A prega! Eles levaram todos os nossos grãos. E vou... E vou doze de olhos de pão! Vamos lá. Magia. Um local de poder. Magia. 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 A CIDADE NO BRASIL É isso aí, Carpeado! Vamos, Carpeado! Vamos, Carpeado! Vamos! Vamos, Carpeado! Vamos, Carpeado! Vamos, Carpeado! Vamos, Carpeado! Vamos, Carpeado! Vamos, Carpeado! Mais rápido! Corra, Carpeado! Vamos, 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 Carpeado! Vocês nunca aprendem! Vamos, Carpeado! 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 Vamos, Carpeado!